Fala nação Tricolor ligada no Somais Bahia, tudo beleza? Barbaco na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e eu gostaria de inicialmente agradecer a cada um de vocês, tivemos uma semana decisiva, importante e mais uma vez o Somais Bahia cumprindo o seu papel contra o torcedor Tricolor a gente fez entrevistas aí ao vivo, ao longo de toda semana com os candidatos à presidência do Bahia na ordem, Marcelo Santana, Jair Wilson Maraúna, Emerson Ferretti, Marcos Ferraim e Leonardo Martinez e nessas entrevistas a gente pôde estrear muita coisa, inclusive plano de gestão, projetos e também informações relevantes, temos um radialista e conselheiro candidato, um ex-presidente candidato, um ídolo do clube candidato, um ex-presidente do Conselho Fiscal candidato e um presidente do Conselho Deliberativo e nessa entrevista mais recente com o presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Martinez, ele trouxe algumas informações importantes que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, eu vou trazer esse corte específico porque eu julgo que vale a pena a gente poder ficar inteirado acerca dos investimentos da próxima temporada, caso aconteça o desastre maior do rebaixamento, eu espero que não batata na madeira, o que aqui efetivamente vai acontecer, pelo conhecimento que ele tem com relação ao Grupo City, tudo que ele viu lá, tudo que ele viu no contrato, tudo que ele dialogou aí com representantes do grupo, tá? Então veja esse recorte, mais o conteúdo aqui no canal e claro, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com geral. O Fernandinho Brito, ele fala o seguinte, o caos vivenciado no Bahia este ano é em parte resultado de uma interlocução inadequada entre a Associação e a SAF. Sendo presidente, como você atuaria para evitar a repetição desse cenário? Excelente pergunta, Igor. Eu não sei se ele está falando do caos em relação aos resultados do futebol, não sei se ele está falando do caos em relação, por exemplo, à atuação em relação às questões da associação, mas assim, como presidente, se for da vontade do sócio, não tem a dúvida nenhuma que nós vamos buscar melhorar muito a comunicação entre sócio e o Bahia, né? Isso está no nosso plano de gestão, né? Tem um pilar específico em relação... Tem pilares específicos em relação, eu quero inclusive pedir que quem está acompanhando acesse aí nossas redes sociais, o arroba leonardo__martinez5988. Lá tem, na bio do Instagram, nosso plano de gestão completo, né? Então, vocês vão perceber que lá tem, inclusive, falando sobre transparência, sobre canal de comunicação e melhorar muito a comunicação com o sócio. Em relação à interlocução com o Grupo City, aí nós precisamos compreender como que isso funciona. Por exemplo, eu fui, eu, graças a Deus, tenho um excelente relacionamento com os gestores do Grupo City, né? Tanto aqui em Salvador, com o CEO, o Raul Aguirre, quanto em relação a Ferran Soriano. Então, fui, por exemplo, a Manchester e fui porta-voz naquele momento da torcida, né? Na última conversa que nós tivemos, por exemplo, especificamente falando do futebol, eu disse para ele diretamente em relação ao que eu achava da manutenção de Renato Paiva, eu disse para ele o que eu achava, por exemplo, em relação ao investimento no futebol, especificamente, e em relação à necessidade de contratação, um pouco fora do perfil do grupo, né? Que é de investimento de jogadores mais jovens, mas para resolver a situação. Eu cobrei muito, por exemplo, a contratação de um nove, né? E tive respostas de por que que isso não estava acontecendo naquele momento, né? Então, assim, nem tudo que nós vamos dizer, vamos dizer assim, nós precisamos preservar essa relação com o sócio. Tem que tomar cuidado, por exemplo, para evitar, vamos dizer assim, um desgaste da relação. Isso não pode ser confundido com falta de cobrança, certo? Então, eu disse muito claramente para eles, assim. Então, assim, eu vou, por exemplo, dizer aqui para vocês que o intuito do Grupo City e o comportamento que eles adotaram e eles têm adotado é de muita preocupação, de muito engajamento. Então, eu posso dizer, por exemplo, que nesse momento, nesse momento, aqui em Salvador, tem profissionais de outros locais do mundo, do grupo, fazendo um trabalho específico. O que é que vai adiantar? A gente pode contratar agora? Não pode. A janela está fechada. Então, o que nós vamos precisar fazer agora é reorientação, tática, técnica, fazer um trabalho junto com o Rogério Senne, por exemplo, para poder identificar essas falhas que estão acontecendo. Hoje, eu posso dizer que o Grupo City, ele está completamente focado em evitar que o Bahia vá para a segunda divisão. Eu posso dizer, assim, com muita clareza, e eu não estou dizendo isso, assim, sabe, com achismo, não. Eu estou falando de informação. Existe o último encontro mundial que aconteceu em Salvador, com todos os 13 grupos, clubes que fazem parte do Grupo City. Foi aqui em Salvador, não foi à toa. Isso foi dito expressamente. O orçamento para 2024 é top 6. O objetivo é botar o Bahia, já em 2024, no top 6. Então, se falou, por exemplo, do novo CT, o Grupo City vai investir 200 milhões de reais no novo CT, em Salvador. Certo? Ah, e o que é que vai acontecer com o CT de Dias Dávila? O CT de Dias Dávila vai ser mantido, pensando em relação à base, o fazendão, o fazendão vai ser vendido. São decisões que se tomam, por exemplo, pensando em futuro, pensando em compromisso. Certo? Aí, para você, vai ser top 6 se não cair. Vai ser top 6, porque o compromisso do grupo é de não cair. Eles estão fazendo todo o trabalho. Agora, claro que futebol não é fórmula matemática. O que eu posso dizer é, o compromisso, hoje, 100% focado do Grupo City, é de manter o Bahia na Série A e ampliar, e muito, o futebol. Mas nós precisamos, para isso, que o projeto continue caminhando da forma que está, com tranquilidade, sabe? Ninguém tem dúvida. Eu converso com todos os torcedores. Ninguém tem dúvida que esse projeto vai ser um projeto excelente a longo prazo, a médio prazo. Mas o Grupo City, e eu disse isso diretamente, esse projeto é um projeto muito promissor, a médio prazo e a longo prazo, mas nós precisamos cuidar para que não aconteça um tropeço nesse início, que vai atrasar muito. E do ponto de vista financeiro, o contrato prevê, por exemplo, o investimento, e eu estou dizendo aqui para vocês, é óbvio que tudo está sendo feito para o Bahia não ir para a Série B, mas se o Bahia, Deus me livre e guarda, for para a Série B, o investimento será feito como se estivesse na Série A. E além disso, o contrato prevê que permanência na Série A amplia em 10% o investimento a cada ano. Então, assim, nós estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando não é só de amor, não. Porque nós falamos de Bahia com amor, com vontade que o Bahia ganhe tudo, tudo isso, mas do outro lado existe um parceiro que não quer perder dinheiro, que está investindo e que vai investir cada vez mais. Mas para isso, nós precisamos que haja uma relação com a associação, com o Esporte Clube Bahia, certo? Que parece que tem pouco, que é 10%, mas esses 10% representam a nossa alma, a nossa história, que será fiscalizado, como deve ser fiscalizado, mas sem criar tumulto no ambiente entre o Esporte Clube Bahia e o Bahia SAF.